Olha lá rapaziada, aqui tá o balão do meu avô, ó Então, nossa senhora Mostra aí o bico do balão Bico do balão Pega, pega a cola aí pra mim, Davi, é durex Durex Epa Só perdo você Calma aí, calma aí Aqui, Davi, bota aqui Por que coloquei o cediatra? 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 Entra aqui Espera aí, vai pra cima Não? Do outro lado, do outro lado Caraca Caraca Ó Tem balão no alto Que é fogueteiro É o balão que tá caindo junto Caraca Vou fugir Essa parte aqui É boa zona Caprichosa de Pilares É de Deis Pilares Caprichosa de Pilares Quando dá 50 minutos Eu tiro Que o tio falou que não pode gravar muito não Senão dá ruim Tem fogueteiro hein Aqui ó Vai Vovô 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 Vovê Os um pouquinho daquele negócio que a gente aperta e não e a gente bota para fumar e não vai caraco Olha o fogueteiro Agora eu vi Dá pra ver? Vai pra lá, azul com marrom Caraca Ah, eu tô rindo Tá aparecendo Ah, eu vou Marrom, marrom Marrom não vou Olha, vou gravar aqui Caiu ali, caiu ali Aí não, aí onde tu pegou É, aí, aí É, marrom Marrom, azul e amarelo É aí Tá rasgado Aqui eu tô vendo, cara Tá grudado ainda No marrom, azul e amarelo Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Marrom, azul e amarelo Caraca Não, não libera não Tá colando aqui Tá colando aqui Tão colando ali o marrom aí, ó Colando aí, ó Caraca, Guilherme Caraca, o bagueteiro tá caindo, ó O bagueteiro tá caindo, ó Vai lá em cima do morro O marrom tá rasgado aí O marrom tá amarelo Colou? Olha o bagueteiro 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 Caraca Tirava pra trás Aqui, Guilherme Daqui, daqui, Guilherme Daqui, cara Já passou lá Tá pra trás Vou falar pra trás que tá rirando Olha o fogueteiro Ó Olha o baguete Caraca, ela tudo cai no pé Aqui já deu quatro Dois minutos Aqui já deu quatro, dois minutos Mas dá três pau Tem despausa Despausa agora Despausa agora boy o caralho quero nem ver na hora que o balão vai pegar fico E aí o cavalo tomou uma porrada no ovo Caraca, cara, tu ia tomar um Um, 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 pra trás Que tu ia voar Oi, seu velho, cara Ele acabou com a bateria, porra Calma aí, bola Ah, é, o outro Guilherme, tô fumando por aqui mesmo Eu vou rodando Caraca Aí dentro, aí dentro é irado Ah, rapaz, caiu lá atrás Caiu lá, o Bagdad caiu? O Bagdad já Depois tu me mostra a cabeça A gravação daí Ah, foi dentro da boca Tá, deu quatro minutos já Pode tirar? Ah, falei? E o Bagdad também caiu lá O Bagdad também, o Bagdad já caiu já Ele se freteu? O que? Esse que é ele? Pode abaixar Não Eita Aê, quem quiser, quem quiser Foda aqui É só falar Parou com o quê? Não, não acredito Deu algum problema? Alguma doença? Volta com o balão Volta, balão Volta, balão Volta Guilherme, o meu já deu cinco minutos Ih, o teu O meu já deu cinco minutos Já pulou? Tá Tá Pode tirar agora? O meu já deu cinco minutos Pode? Pode tirar, o meu já deu cinco minutos Ah, vou pausar um pouco I, o meu já deu cinco minutos Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.